Um adolescente de 13 anos morreu atropelado na BR-116, próximo ao bairro Jardim Pérola, em Governador Valadares. Testemunhas contaram que ele estava de bicicleta quando pegou rabeira, né? A gente fala rabeira, traseira, garupa, pongo, coloca o pé debaixo do para-choque do caminhão e vai embora, né? Olha só. Aí ele se desequilibrou e foi atropelado pelo veículo e seguia atrás, gente. A reportagem está aqui, pode balançar. A modalidade arriscada pode acabar mal para o viajante. Pegar carona segurando na carroceria de caminhão, por lei, é crime. A situação em que o motorista não percebe o atropelamento e segue viagem. Foi o caso ocorrido na noite deste domingo na BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares. O adianto tirou a vida de um adolescente de 13 anos. Renan Lucas da Silva dos Reis morreu depois de cair debaixo de um caminhão e ser esmagado pelas rodas do veículo. A Polícia Rodoviária Federal acredita que o condutor do veículo de carga não percebeu a tragédia e seguiu viagem. Por causa disso, ele não prestou socorro à vítima. Uma outra versão foi que o adolescente, depois de desequilibrar neste ponto, ele foi atingido por um veículo pesado que seguia logo atrás. Flagrantes de manobras com veículos em movimento são registrados diariamente. Não é um nem dois não. É muitos que ficam sentados aqui, rapazes de 20 anos, 15 anos, sentados aqui esperando os caminhões passarem, para poder estar pegando pongão nos caminhões, pega na beira dos caminhões e vai pongado. E aí o motorista vai fazendo zigue-zague, vai fazendo zigue-zague e ele acaba passando assim, bem merando aqui assim, ó. E acaba caindo, vem o outro carro atrás e passou por cima. Na hora que eu cheguei, o menino estava só o corpo. O repórter cinematográfico Hector Nascimento, em uma gravação de rotina, registrou a ponga na BR-116, na altura do bairro Vila Rica. A ação entre os dois jovens que usam o para-choque e a lateral da carreta baú para atravessar o trecho de dois quilômetros. Note a fila de carros logo atrás. Qualquer descuido pode ser fatal. A brutalidade dos acidentes entre bicicleta e caminhão deixa marcas profundas. No último dia, 27 de outubro, a cena lamentável foi registrada na ponte sobre o rio Sossuí, entre as cidades de Matias Lobato e Freino Ascêncio. Um adolescente teve fratura exposta em uma das pernas ao perder o controle da bike e cair debaixo do veículo. O socorro foi imediato a um hospital da região. A gravidade do atropelamento foi extrema e a perna dele foi amputada. E fiquei orientando meus filhos e oriento eles, meus netos, meus meninos e qualquer outra criança, eu falo. Meus filhos, pelo amor de Deus, para com esse negócio de ficar pegando pongão e caminhão, porque isso é muito triste. Desde que eu era criança, eu ouço orientação para não fazer esse tipo de coisa. Olha só, é constante. Toda hora que a nossa equipe vai fazer uma reportagem aqui na 116, na 381, 259, é constante ver isso aqui, gente. A gente mostra aqui, a gente faz apelo. Eu até contei na ocasião, teve um menino que entrou, pendurou num carro aqui na região de Caratim, foi parar lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, a pessoa paga com a própria vida aí, o menino novo deixa essa lacuna, esse vazio no coração dos familiares. Complica a vida do motorista que vem atrás. Não tem nada de bom nisso, nada de bom. É.